Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou atender alguns pedidos feitos através dos comentários, através do e-mail e também através do direct lá no Instagram, lá no meu perfil, no Instagram, Transcendência André Muniz, ou seja, eu vou responder a perguntas de caráter mais pessoal. Por incrível que pareça, a gente que se interessa em saber detalhes sobre minha pessoa ou opiniões pessoais minhas sobre as coisas. Eu não vejo em que tais informações podem enriquecer as pessoas, uma vez que a minha vida é a mais comum das vidas e a minha individualidade não tem qualquer relevância para os temas que nós tratamos aqui no canal. No entanto, em respeito aos assinantes e aos membros, eu vou responder algumas perguntas selecionadas. Espero que não seja maçante, espero que vocês não fiquem entediados com as respostas, mas acredito que algumas pessoas devem ter curiosidade de saber ou de ver, enfim, vamos lá. Então deixa eu pegar aqui as perguntas. Então a primeira pergunta, você lê quantos livros por ano? Bom, isso varia muito de um ano para o outro e também varia de acordo com o tamanho do livro e a complexidade do tema. Então há livros que lemos rápido, há outros que são grandes e nós lemos devagar, ou há outros que são grandes e nós lemos rápido, porque a temática do tema é muito simples, e há outros que são fininhos, mas muito complexos, e, portanto, demoram muito mais para se absorver. Eu nunca me preocupei em fazer esse tipo de conta. Então, para satisfazer a curiosidade de quem pergunta, eu usei como base o ano passado, o ano de 2020, porque eu anotei na agenda os livros que eu estava começando a ler e os livros que eu li. Então, na média, em 2020, eu li de 3 a 5 livros por mês, com exceção de março, um mês que eu li 2 livros apenas. Então, no total, no ano passado, eu li 43 livros ao longo do ano. Eu não sei se nos outros anos eu li a mesma coisa, ou se li mais ou se li menos. Também não sei se esse número, 43 livros no ano, é muito ou pouco, apesar de saber que no Brasil se lê bem pouco. Eu acho que é menos de um livro por mês a estatística aqui. Então, não sei. Eu acho que... Não sei se isso é relevante também, essa pergunta, mas, enfim, em 2020 eu li 43 livros ao longo do ano. Outra pergunta. Quantas línguas você traduz e ou conhece? Bom, de línguas contemporâneas, eu traduzo inglês, francês, italiano, espanhol e chinês. De línguas clássicas, eu traduzo sânscrito, pali, latim, grego, antigo, hebraico, bíblico e chinês, antigo. E eu tenho umas poucas noções de alemão, de árabe, de cópita, de russo e de japonês também. Mas eu nem conto, porque não são línguas que eu lido com frequência. São línguas que eu estudei há anos atrás, que eu esqueci muita coisa também. Então eu nem conto essas como sendo línguas que eu teria capacidade, por exemplo, de traduzir adequadamente um texto ou de compreender bem um texto. Agora, das línguas que eu disse, as contemporâneas que eu traduzo e das clássicas, eu pratico muito pouco essas línguas na forma falada. Ou seja, o meu forte nessas línguas é o uso instrumental, não a conversação. Mesmo porque eu tenho contato com muito poucas pessoas que falam essas línguas, ou que eu tenho a necessidade de falar com elas nessas línguas, então o forte acaba sendo a tradução mesmo, a parte instrumental da utilização dessas línguas. Outra pergunta. Então, qual o seu método para aprender línguas? Bom, na verdade eu nunca tive um método muito fixo. Eu comecei a sentir necessidade de aprender línguas à medida que eu queria ler sobre assuntos cuja bibliografia em português era muito escassa. Então o meu método era pegar os textos que eu queria ler, sentar com o dicionário ao lado e traduzir de modo literal e depois tentar reconstruir as frases de uma forma que elas fizessem algum sentido. Eu fiz alguns cursos de línguas também, mas o grosso mesmo eu aprendi dessa forma, na marra. Não é um método muito sofisticado, mas eu também não sou uma pessoa sofisticada, então foi o que funcionou para mim. Então vamos lá para a outra pergunta. Por que você se interessou e optou pelo budismo? Bom, a minha maior e mais remota influência foi a das artes marciais. Então eu era pequeno, eu comecei a treinar artes marciais no ano de 1985 e eu tinha ali uma grande curiosidade por aqueles elementos que havia no altar da academia. Tudo aquilo me parecia bastante misterioso. No entanto, eu cresci em um ambiente muito católico, o que me fez aos 11 anos desejar ser monge católico e padre. E essa vocação me fez enfrentar uma perseguição enorme por parte do meu pai e dos colegas da escola. Mas mesmo assim eu persisti na vocação. E quando eu tinha uns 15 anos, estudando a chamada teologia alexandrina, eu comecei a me interessar pelos neoplatônicos. E aí isso me levou ao amônio sacas e às origens indianas. Então eu juntei a curiosidade pelos elementos dos altares com o aprofundamento nas doutrinas que admirava como raízes do neoplatonismo e de outras escolas de pensamento antigas e acabei budista. Outra pergunta. Quando você virou maçom e por que você quis ser maçom? Bom, eu fui iniciado na maçonaria em 2005. O meu interesse primário era o esoterismo ocidental, expresso na maçonaria. Na verdade eu comecei a me interessar seriamente pelo tema maçonaria por volta de 1998, 1998 e 1999. Então eu li ali já uma porção de livros e estudos sobre a maçonaria antes de entrar na maçonaria. Então esses estudos me deixaram ao ponto de conseguir, por exemplo, identificar os erros cometidos pelos maçons no rito da minha própria iniciação. Então eu fui iniciado e eu já sabia durante a iniciação o que eles estavam cometendo de erros ali, o que estava errado no ritual, no próprio ritual oficial. Enfim, eu já tinha muito claras essas noções. Então foi mais ou menos isso. Outra pergunta. Quais as suas relações com os outros templos budistas e escolas budistas que não a sua? Bom, não há relações. Então eles fingem publicamente que eu não existo, mas adoram falar de mim pelas costas, nas suas rodas de fofoca, e também adoram imitar as coisas que eu faço, os projetos que eu lanço, etc. E eu evito saber sobre eles para não ter problemas de digestão. Em geral, a simples visão deles, em fotos da internet, ou ler alguns parágrafos dos textos que eles escrevem, é o suficiente para piorar os meus problemas gástricos. É quase que uma reação imunológica que eu tenho a esse pessoal. Então, não há relações, e eu procuro evitar até olhar a cara deles em fotos pela internet. Outra pergunta. Você gostaria de ter sua escola budista reconhecida? Bom, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com reconhecida. A minha instituição budista tem CNPJ, ela declara todo mês para o governo, tem que ter contador, realiza assembleias, tem estatuto, assembleias gerais ordinárias todo ano, está com a parte burocrática ok, ou seja, é reconhecida pelo governo do país como igual a qualquer outra instituição religiosa em território nacional com os mesmos direitos, proteções e deveres. E esse é o único reconhecimento oficial que existe ou que pode existir no Brasil. Em relação à parte doutrinária, a instituição que eu fundei segue a escola exegética Tendai, o Chiantai, que fora do Japão e da atual Coreia do Sul, nunca foi uma instituição estruturada com hierarquia institucional, estatutos próprios ou algo do tipo. era, assim como todas as demais escolas budistas chinesas, uma escola exegética. Então, qualquer estudo acadêmico sério demonstra isso com muita tranquilidade. Então, sendo assim, não há nenhum dono de escolas exegéticas e ninguém com legitimidade para reconhecer ou não reconhecer algo do tipo. A minha ordenação é perfeitamente regular, do ponto de vista tradicional, minha ordenação como um monge budista, e aquilo que incomoda, aquilo que incomoda tanto as pessoas é o fato de não haver, de minha parte, uma submissão institucional a seitas estrangeiras. Então, não há, não houve e nem nunca vai haver. Nós somos instituição brasileira, sem vínculos e sem submissão nenhuma a nenhum grupo estrangeiro. O meu critério é o cânone budista e não as invenções malucas que a cada ano aparecem entre as seitas asiáticas. Eu não quero imitar chinês, tibetano, japonês. Eu sou um budista brasileiro. Meu interesse é o budismo e não o exotismo de outros países. Bom, outra pergunta. Por que você não responde as críticas que fazem a você em outros canais, nos comentários ou por e-mail? Aí ele pergunta fazem a você em outros canais e dá aqui vídeos de outros canais que teoricamente falaram sobre mim ou me criticaram. Bom, eu não tenho por que discutir com pessoas sem qualificação ou com profanos. Eu só exponho aqui a doutrina como ela é para aqueles que podem compreender e denuncio os erros onde eu os encontro. Eu não quero combater com ninguém e nem me envolver no domínio da ação, muito menos no ativismo. Eu não me misturo aquilo que é meramente temporal. Por isso que vocês não me veem fazendo vídeos sobre pessoas vivas ou combatendo vídeo de um ou de outro canal, porque isso aí para mim é absolutamente irrelevante. Outra pergunta. Por que você nunca escreveu um livro sobre budismo? Bom, pelo fato de que eu dou mais ênfase à instrução direta dos meus discípulos e pelo fato de que, penso eu, um livro meu sobre budismo teria muito baixa aceitação. Eu não digo que eu nunca escreverei, mas no momento o meu foco é outro. A maioria das pessoas que procura literatura budista quer livros fofos, uma mistureba gelatinosa de autoajuda com orientalismo exótico, psicanálise, teosofismo e um materialismo disfarçado que visa apenas o conforto, o bem-estar e uma pretensa felicidade, entre aspas, à moda moderna. Então eu não tenho a mínima intenção e nem tenho tempo para agradar a esse tipo de público que acha que budismo é um tipo de doutrina amorfa onde tudo é permitido. Outra pergunta. Por qual razão você decidiu fundar a Escola da Tradição Primordial? Bom, a Escola da Tradição Primordial foi um projeto comum com o irmão Luiz Miller lá do canal Fatos Maçônicos. A nossa ideia era ter um grupo de estudos que pudesse oferecer referências seguras para quem quisesse estudar de fato a temática a qual nós nos propomos. Então se você quer conhecer a Escola da Tradição Primordial, o link da Escola da Tradição Primordial está na descrição deste vídeo. No momento está rolando na Escola da Tradição Primordial um curso sobre o livro de Apocalipse. O livro da Bíblia do Apocalipse. Pergunta 12. Qual o objetivo do canal Transcendência? Bom, o objetivo do canal Transcendência é manter uma porta aberta para pessoas que falam português. Então numa internet caótica com informações sem base, sem fundamentos, cheia de teorias conspiratórias e bobagens. Então a ideia é apresentar material de fontes sólidas sem invenções e sem achismos. Então manter um canal como Transcendência não é uma tarefa fácil. Então cada vídeo é cuidadosamente preparado para não ter erros ou brechas. Então eu releio as fontes sobre cada assunto que eu vou postar como se eu estivesse estudando para uma prova. Então em geral eu seleciono três ou quatro fontes diferentes em línguas diferentes para ter provas e contraprovas. Isso aí toma um tempo considerável. Os livros que eu uso em geral são livros caros uma vez que eu não uso material sem confiabilidade mas infelizmente há muita gente que desvaloriza o canal me acusa de pedir dinheiro como se os livros que eu uso como se fosse que o tempo como se o tempo que eu dedico o equipamento envolvido na produção dos vídeos como se tudo isso não valesse nada. E muitas vezes eu já pensei em encerrar o canal porque está cheio de gente que nunca doou um real que não é membro que não ajuda em nada que não deixa às vezes sequer um like ou ajuda na divulgação mas que adora tentar atrapalhar com críticas idiotas com gracinhas com tentativas ridículas de contra-argumentação e em geral quanto mais ignorante mais arrogante e mais longo o comentário. E há muitas pessoas que copiam o material do canal na calada e usam o material nos seus grupos e na frente dos outros fala mal do canal. Agora aliás o meu discípulo o Marcelo Prat que é um monge que foi formado e ordenado por mim ele está vendo aí as cópias do seu podcast se multiplicando. Então antes dele lançar o podcast não tinha podcast budista nenhum. Ele começou a lançar começaram a aparecer as ideias originalíssimas dos outros grupos tentando fazer podcasts com leituras sobre o Dharma lives e enfim coisas do tipo. Conheço bem essa história. Outra pergunta Você é maçom de que potência? Bom na maçonaria simbólica eu sou maçom do grande oriente do Brasil. Outra Você assiste TV? Se sim quais os seus programas preferidos? Se não por qual razão? Você gosta de séries? Recomenda alguma? Bom eu não assisto a programação da TV não assisto TV eu acho chato acho desagradável acho vulgar e acho tendencioso feito para tratar o telespectador como um perfeito idiota é uma perda de tempo com muitos detalhes sinistros e as poucas vezes por exemplo em que eu estava em uma sala de espera de um médico ou de um laboratório e ali tinha uma TV ligada eu geralmente colocava os fones de ouvido no celular desviava o olhar e ia ver outra coisa porque só o barulho o som daquelas pessoas histéricas gritando aquelas musiquinhas irritantes já era o suficiente para me deixar incomodado há muitos anos atrás eu senti um certo prazer mórbido em ver programas toscos tipo Escolinha do Magal Teste de Fidelidade do João Kleber Casos de Família Aquele que a mulher comia cheeseburger para se prostituir não, se prostituía para comer cheeseburger Ratinho e outras coisas do tipo mais antigo ainda eu gostava daquele documento especial que era uma verdadeira revista eletrônica do mundo cão e eu gostava também de ver programações de igrejas neopentecostais com gritarias curas bizarras etc então quanto mais bizarro melhor então era algo que me lembrava uma passagem lá do Évola em que ele diz que as aberrações são também maravilhosas de contemplar então era um tipo de espetáculo dos degenerados do ridículo do vergonhoso então eu ouvia aquilo ria e pensava pensava que isso é tudo o que eu não quero ser esses valores são todos os que eu não quero ter essa feiura e essa estupidez é algo que eu não quero na minha vida então era como se fosse um espelho invertido então talvez por isso eu gostava tanto do programa do Hermes e Renato também quando eles zombavam de programas populares tinha aquele Cláudio Ricardo Show Programa do Urso Brasil Mulambo Documento Trololó etc então eu achava muito engraçado porque eles expunham exatamente essa bizarrice essa aberração que é essa programação popular de TV bom hoje eu assisto às vezes umas novelas da década de 1980 e 1990 mas eu assisto para relembrar da minha vida naquela época na época em que eu era menino então é interessante assistir dar uma certa nostalgia ver os ambientes o modo como as pessoas se vestiam o modo de falar o modo de cortar o cabelo etc então eu assisto os capítulos que eu quero quando eu quero sem propaganda e na hora que dá é muito interessante ver ali a gênese de vários pensamentos distorcidos dos dias de hoje então naquela época havia todo um cuidado para se disfarçar de um modo bem hipócrita a mesma imoralidade de hoje então é interessante isso é a minha digamos assim diversão televisiva já em relação a séries que ele perguntou aqui você gosta de séries recomenda alguma relação a séries tão faladas nos dias de hoje para mim elas não passam de novelas estrangeiras mais curtas e moderninhas então hoje é chique falar que está maratonando série com título em inglês para mim o viciado em série de hoje é o noveleiro de antigamente então eu preferi ouvir as minhas tias comentando sobre rock santeiro sobre vale tudo sobre brega e chique sobre fera ferida pedra sobre pedra etc do que aguentar papinho de hipster problematizando série e falando das suas maratonas de série na netflix ou comparando tudo a série eu acho isso uma chatice nessa tentativa de intelectualizar coisas banais como são séries ou novelas bom tem mais um tanto de perguntas que me fizeram e que eu não respondi aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo posso fazer uma parte 2 comentem aí deixem o like tornem-se membros enfim ajudem aqui ao nosso canal se você gosta do nosso conteúdo então obrigado pela sua atenção obrigado por ter assistido até agora e até o nosso próximo vídeo tchau